Vai, vai, pô. Vai, Lobi, ó. Você perdeu, você não acabou. Isso aqui perde pouco, ele. Perde pouco. Tremendo, olha. Parabéns. O pai do peão. Segunda, né? Tá correndo. O que é? Me mata. O que? Faz uma mágica aí, pro pai ver. Faz uma mágica. Assim não. Assim faz o doi. Aí o pé, o pé. Não é aí, é lá. Oi. Boa. Só pra terminar. Só pra dormir bem. Botar o peixe no chão, hein? Tem que botar o peixe no chão, pô. Anão? Anão depois do meu meio chão. Ahn? Já se vim tomar, velho. Não se vim ai?